Oi gente, oi amores, olha eu de volta com mais um vídeo pra vocês, abertura de caixa da Natura, gente Olha só minha Natura Ciclo 13, que linda né, a construtora de beleza ouro, Mayara Bem legal, chique aqui ó, bem linda né, Natura E aqui o lançamento, a linha 1 na Senses né, top de linha, com batom, maquiagem Esse perfume aqui da Alparfum, que agora vai ser 200 reais Ele vai tá numa promoção legal, preço legal esse produto, gente Ó, vai custar agora 140, promoção tá, ele é 200, preço, promoção 140, muito legal, muito bom Pra não ficar agrando o vídeo, vamos falar os produtos aqui Olha só essa polpa flor do luar que eu peguei pra mim tá Eu já tinha ela aqui no meu estoque, eu resolvi abrir porque ela também foi lançamento né, pra quem não conhece ó Uma polpa gostosa da Natura Ecos Fragância perfeita Ela tem uma fixação na minha pele gostosa demais, pele fica macia, abeludada Bem gostosa mesmo, é um hidratante assim que eu amei tá Promete tudo que faz assim, muito gostoso E eu tô querendo o perfume dele tá Eu tinha mas eu vendi, acabei vendendo e fiquei sem Mas eu gostei demais, eu uso ele sozinho Ai é muito gostoso o cheirinho gente, eu passei aqui um pouquinho dele, é muito gostoso, muito bom mesmo Tá E o lançamento, olha só, do Curtidas de Humor A mostrinha dele aqui do Curtidas de Humor ó Bem chique tá gente, também uma fragrância que eu gostei tá, achei legal Gente eu comprei o combo de amostrinha né Peguei o negocinho de amostras, olha só como veio esse urbano Tá ó, veio praticamente vazio né gente Olha só Eu peguei, vou começar a falar deles ó, eu peguei dois tá Dois negocinho desses, aqui veio completinho, certinho Conferi direitinho Tá, achei legal né, não é tão caro O ruim é que você pode comprar de 3 em 3 ciclos mais ou menos Ó, desse aqui ó, de perfumaria Olha só Né, meu hashtag urbano veio praticamente vazio E peguei também amostrinhas aqui, algumas amostrinhas rapidinho gente Peguei também aqui ó, do Natura Homem Sagaz Muito legal É educado, é o parfum que é top Crisca, choque que eu não tinha tá, peguei uma dele Veio amostrinha né, lançamento Ó, caiaco também veio amostras Por conta do, comprando um Cada um dele ganha, ganha um pacotinho com 3 amostrinhas né Então peguei 2, ganhei 6 amostrinhas de 1ml tá Olha só que legal Quem ama esse perfume aqui gente, é um perfume que eu gosto bastante dele tá Muito gostoso mesmo, é uma fragrância muito boa Peguei 4 caixinhas desse sabonete aqui ó, 4 caixinhas desse sabonete Uma foi entregue tá, já foi entregue uma caixa E peguei também o Lua e o Sol O Sol foi entregue já a cliente Entreguei ontem tá, chegou ontem minha caixa E fiquei com esse Lua também que é de cliente tá Foi encomenda desde, tá com mais de 3 meses se eu não me engano Foi encomenda Assim que o pessoal falou, aí vai chegar o Lua ou o Sol Aí eu tava anotando a encomenda do pessoal né Aí consegui vender 2 E peguei mais 2 Que a minha colega também chegou a caixa dela Só que ela mora na cidade vizinha Aí eu só posso pegar com ela Tô pensando de pegar Amanhã Ou dando, é Ou amanhã ou depois né Porque ela mora longe Outra cidade a gente gasta muito com passagem Aí Também não compensa muito não Aí eu vou esperar Aparecer alguma entrega pra lá Pra mim Olha gente Natura Eva Doce de cliente Tá Então gente Foi um pedido pequeno tá Super rápido Só pra me atualizar aqui Então ó Peguei a amostrinha Que eu já tenho uma amostrinha desses aqui Mas assim É sempre bom ter né Fraganças atualizadas Tá Mostruário sempre atualizado né Porque as vezes eu dou Uma amostrinha a algum cliente né Aí eu fico sem ela Aí eu tenho que repor ela né E aproveitei Essas promoções assim No caso promoções de Sabonetes Perfumes E esse perfume tá E esse negocinho de cliente Porque as amostrinhas não tem promoção É preço normal mesmo tá Então é isso aí galera linda Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tá Inscreve no canal Curta, comenta, compartilha Ativa o sininho Compartilha aí Com os amigos Com as amigas E Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Rapidinho Beijinhos Fui Tchau tchau gente Tchau tchau gente Tchau 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 t